Oi pessoal! Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreva no canal. E o vídeo de hoje será Triângulos Amorosos em Novelas, parte 2. E se você quer ver a parte 1, eu vou estar deixando o card aí em cima e também vai estar na descrição. E sem muito blá blá blá, vamos direto para o vídeo. Layla, Jamil e Dalila em Órfãos da Terra. Luz, Gabriel e Júnior em O Sétimo Guardião. Amadeu, Maria da Paz e Regis em A Dona do Pedaço. Geisa, Zeca e Ritinha em A Força do Querer. Jonas, Elisa e Arthur na novela Totalmente Demais. Evelyn, Felipe e Thaísa em Bom Sucesso. E também em Bom Sucesso, Marcos, Paloma e Ramon. Em Verão Noventa, Manu, João e Moana. Em Amor e Intrigas, Alice, Felipe e Valkyrie. Lia, Dinha e Ju em Malhação 2012. Em As Aventuras de Poliana, Vini, Mirella e Luca. Em O Rico e o Lázaro, Asher, Joana e Zá. Emala, Veja e klar se sabe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.